e aí é só mais uma vez empenhado mas dessa vez são a frente de casa aí ó bora rapaziada mostrar vocês e que que aconteceu na 112 mais uma vez aí ó para variar cilindro da embreagem de novo esse cilindro aqui faz o que uns quatro meses foi trocado ele é não é uma marca boa é uma marca paralela mas na verdade tinha comprado eu não lembro a marca mas disse que a primeira linha outro que eu até o é de ferro a casa aqui e também não aguentava e nós optamos em comprar isso aqui tá fazendo teste durou uns três quatro meses e já era agora não vai mais aí mais ficou baixinho baixinho não nem gatas marcha aí aquela vez que a gente foi lá em aquela vez que ele foi aqui em porta em ponta grossa buscar as peças do painel de avião o rapaz ela deu para nós esse cilindro 113 vocês podem ver que ele tá torto eu coloquei ele assim para ver se ele preguntei se vai funcionar se der certo de eu vou só formular as furações ele fica retinho eu vou agora vou sangrar ali embreagem se vai dar vai dar certo ali já mostra vocês que funcionou ou não fazia eu sangrei lá embreagem funcionou até tem um pouquinho de ar ainda com filé ficou melhor que o outro aí eu vou tá depois mudando manda a curação só para ficar retinho ou ser lindo ficar bonitinho se fosse original daí e tem mais uma novidade que muita gente tava pedindo era para choque envolvente aqui ó tá aí ó pintadinho novinho zerado peguei lá na jv lá e no dia eles não puderam colocar eu acabei tentando botar em casa aí eu vou tá colocando aí para vocês ver como ele vai ficar agora mas eu acho que ficou mais bonito né dá impressão que é menos velho o caminhão mas tem umas coisinhas que eu vou ajustar ainda que é isso aqui ó uma fresta muito grande aqui ó por causa do da alma do para choque eu queria ela toda torta aí ela não fica certo eu vou tá ajustando isso aqui deixar bem retinho vou ajeitar esse capô tá todo arregaçado e aqui também ó com uma fresta muito grande e não fecha o final ali ó aí eu tenho uma novidade uma uma notícia para vocês ainda muito boa eu acho que eu tenho que parar de viajar porque deu problema na carteira motorista de habilitação carregar uma carga ontem não não aprovou disse que na carteira tá caçada ou suspenso eu vou tá segunda-feira indo lá na terceira ver o que aconteceu mesmo mas é bem provável que fica um tempo sem viajar aí acho que vou acabar viajando viajar com o Diego ou o Diego vem comigo aqui de cada carteira vou arrumar alguém para viajar comigo na verdade até o Moisés já já se se ofereceu para viajar com 112 se a casa não der certo de viajar ficar parado aí eu vou dar aquela geral de novo 112 primeiro que eu quero fazer é afastar os eixos de volta colocar o truque aqui atrás aqui de novo aí eu vou tá fazendo outro sistema não vai ser mesmo aquele sistema de virar mola eu vou mostrar bem certinho para vocês aqui como é que vai ser feito que vai ficar bem melhor até eu já vi um caminhão falei que o cara o cara falou que ele disse que fica muito bom vai ser comprado é uma duas balanças desse aqui só que mais longa aí esse suporte ele vai mais vir mais ou menos aqui assim e esse suporte aqui também vai vir aqui atrás aí no caso o eixo vim aqui a mola vai vir até que assim aí com aquela balança longa ela a ponta dela vai continuar aqui mas o meio vai tá aqui assim e daí do meio para cá vai alcançar essa mola que é o eixo no caso vai tá lá atrás lá vai ficar top vai vai erguer bem o eixo porque antes não erguia muito pouco se tivesse qualquer pezinho em cima do caminho já não erguia mais e assim ele com esse sistema ele é ele é normal como se fosse como se fosse original assim e mais uma coisa que é urgentemente a quando chove pinga muita água até vocês podem ver que isso aqui na verdade não dá para ver ó nós pingou água ali ó e ele tá tá pingando muita água dentro da gabine eu tenho que arrumar isso aí porque não tem condição mais de viajar quando não para para dormir a noite se tiver chovendo tem que tá botando coisa em cima aqui para não molhar a parte elétrica até esse dia deu curto aí eu vou tá dando mais nem que seja mais remenado no teto ali para aguentar mais um tempo aí rapaziada achei que ficou top eu para achar que de novo não é novo é reformado foi reformado na jv lá para quem assistiu os vídeos anteriormente sabia que via viu que tava quebrado tá quebrado aqui tá quebrado lá embaixo ali e ficou filé só já sujou com a mão suja né mas olha aí ficou top pintura pintura e ficou certo também né eu vou colar a placa agora o pai que eu acho massa esse caminho é a placa que vai bem aqui embaixo aqui ó eu nem vou botar parafuso vou botar silicone agora com a placa eu já passei o silicone aqui que eu prefiro com silicone porque com parafuso ele como trepida muito principalmente para choque ele afrouxa parafuso e acaba caindo a placa e perdendo aí essa placa aqui não fabrica mais se perder a placa tem que mexer na documentação é um pouquinho que eu acho que é meio pouco eu não tô afim de perder a placa e aí e aí a nossa não tá nem aparecendo as letras podem ficar tranquila vou pintar vou pintar porque de multa já chega tá doido e aí aqui eu acabei de ver acabei de falar sobre os os parafusos que frouxe cada vibração e eu perdi parafuso já vou colocar silicone pegar o pano para limpar aí um pouquinho só de silicone e tá colado pronto pode ter que tirar aquela melequinha que deu ali quase não aparece também não vou tirar e aí ó eu não mostrei em vídeo porque não levei câmera não levei nada essa última viagem que fiz sobre o diferencial ficou top demais não é um dos mais longos mas melhorou cinco quilômetros por hora mais no caso quando andava 80 agora anda em 85 mas se o rapaz tiver o mais longo lá vamos falar com ele lá para pôr o mais longo porque no truque assim sabe muito motor principalmente quando anda de leve e aí o diferencial mais longo ele vai vai fazer mais média preserva mais o motor e melhor para andar menos barulho também estava olhando aqui pensando que volta e meia não vai na roça carregar né vai carregar a melancia essas coisas caminha muito baixo e a melancia geralmente quando começa a carregar começa da frente ele não só fica mais baixo nem fica isso aqui do chão aí que que pensei eu vou comprar dois parafusinho vou parafusar um botar um parafuso aqui e um parafuso aqui em vez de ir para botar 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 esses parafusos aqui eu boto só em cima aqui com uma borboletinha embaixo aí quando eu chego na roça eu faço eu vou lá tiro para choque não não cai o risco mais de quebrar de novo porque se entrar na roça carregar a melancia e quebrar o para-choque novo aí não adianta aí vão estar ali buscando um parafusinho fazer isso aí galera eu já coloquei o para-choque só que aquela ideia que eu tinha de botar só o parafuso aqui em cima não dá certo porque daí a parte de baixo fica muito bom aí eu acabei colocando só um aqui mesmo apertei bem ficou bem firme nem mexe aí se eu uma hora for carregar carregar a melancia de novo essa tirar o parafuso aqui arrancar a capa fora é isso aí agora eu vou lá na delegacia lá ver o que é que é a minha carteira se eu vou poder viajar ainda ou não aí eu vou ver no próximo vídeo vocês vão ficar sabendo beleza